4 milhões e meio de crianças e adolescentes de 3.500 municípios participam do Segundo Tempo, uma política que incentiva a prática de esportes. No Distrito Federal, por exemplo, em duas comunidades, mais de 300 crianças são atendidas. Pedro tem 10 anos e mora com a família na Vila Planalto. O estudante está aprendendo a jogar golfe e conta que a prática do esporte tem ajudado no desempenho escolar dele. O objetivo é fazer em menos tacadas, acertar um buraco. Aí ficar mais inteligente, dá até para fazer mais raciocínio na aula de matemática. Leonardo tem 16 anos e mora na região do Varjão, no Distrito Federal, com a mãe, que é diarista. Há três anos, o estudante tem aulas de beach tennis no grupamento de fuzileiros navais pelo programa Segundo Tempo. O esporte me trouxe muitas oportunidades também na vida e na minha saúde também. Melhorei mais na escola, meu ânimo mais, tive mais oportunidade de jogar, de praticar mais esporte e outras coisas. Paulo André, de 14 anos, também mora no Varjão e pratica tênis no grupamento. Ele também já ganhou várias disputas e pretende seguir carreira como atleta. Minha meta é chegar ao profissional, chegar ao top 50 do mundo. Para mim já é bem legal ser conhecido, né? Para ajudar essas pessoas. Trezentas crianças das duas comunidades, Vila Planalto e Varjão, são atendidas pelo projeto no grupamento dos fuzileiros navais. A ação é feita através de uma parceria do Ministério do Esporte com o Ministério da Defesa. Através do esporte, nós conseguimos melhorar a disciplina, melhorar a concentração na escola, as notas aumentaram. O espírito deles de corpo, de grupo, melhorou muito. E daí eles passam a ter menos conflitos nas áreas onde moram. Atualmente, 4 milhões e meio de crianças e jovens de 6 a 17 anos praticam alguma modalidade esportiva pelo programa Segundo Tempo. Ele chega a 3.500 municípios brasileiros e tem o objetivo de democratizar o acesso à prática de esportes. Nós entendemos que a criança tem direito à saúde, à educação, à esporte, à cultura e à lazer. Então, portanto, nós do Ministério do Esporte estamos consolidando essa perspectiva do direito ao esporte na perspectiva do desenvolvimento integral dessas crianças e jovens brasileiras. Legenda Adriana Zanotto